Tremou! Pulou. Nossa, o spot foi na lua. O cara só veio. Eu vou bangar. Banga o longa, banga o longa, banga o longa. Fica aí. Abri o rato no walk, Reina. A Reina é em Lurker, tá? Coma cuidado. Eu matei... Tinha três, né? Parado. Mas eu tinha mais a Jett e o Homem estavam aí. Não vou abrir, não vou abrir, não vou abrir. Tá aqui, tá aqui. Vou dronar, vou dronar. Olha, é a bizinha, né? Tava demorando pra reconhecer. Cê vai trollar minha ranqueada, né? Essa cara de pau. Olha, tem Jett aqui. Eu drono rato pra você. Quer avançar no meu drone? Vai, vai, vai. Tem long, long C. Os caras estão fazendo fake. Não existe fuga! Mais um! Caralho! Fala do bridge! 2x1, 2x1, 2x1. Ita'is uns dois. Eu vou voltar porque eu tenho... Tô cê. Volta. Vamo do Kenny. Oitenta do homem. 3 dd faltam entrou, entrou, tá? temos hoje, sim o gel lá tem também, voltei o torrado, o homem ah não, foi p, mano, que isso? vai estonar ela, vai estonar ela, vai estonar ela, tá suado ele tá furando, ele furou, ele furou, morreu mano, eu achei que era o último, eu puxei a faca e parei, velho tem A, tem A salva A, aqui o J meio ele desmocou, desmocou o B entra B, entra B Tunei posso esmagar esmagar, esmagar chegando matei dois to com 10 de vida, mano um 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 da uma 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 e uma 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 e aí e marcada já tinha 120 dela e eu te peguei para a esquerda Filha da... Ah! Ficou de janela. Ficou meio errado, mano. Nada, só esfocou. Apareceu, quebrou. Quebrou minhas coisas a B também. Agora eu vou cober. Ficou na B. Ficou na B. Ficou na B. Comendo A. Comendo C, quer dizer. Não existe, Fuka! Chegando! Spike plantada. Matei a Reina. Tem mais um aí. Mais um, não esquece. Abriu, abriu, abriu. Tem? Eu sabia que ele ia voltar pro bagulho dele. Eu vou estourar rato! Sai fora, sai fora, sai fora. Rapaziada, vamos fechar? Eles tem... Como é no smoke? Ah, matou de dentro desse smoke. Cinco, cinco. Arma aqui. Soa. Três aqui. Três aqui. Vamos voltar no ult aqui, velho. Não tem um bom. Tem uma bagulha, eu vou fazer não, né? Tenho, mas eu não vou pegar não. Tem cinco atentos que pode. Vamos pra a milha. Inimigo não há! Vou tentar pegar a kill aí, então, mano. Eu tenho stun agora. Peraí, atenção. Vamos tentar aqui mesmo. Eu consigo stunar atrás do bomb, rato. Pera, pera, pera. Eu vou espotar também. Tá, vamos fazer isso no 35. Pode ir, pode ir, pode ir. 35, 35, 35. Vou stunar. Calma. Um, dois, três e... Tremou! Paguei ele. Traz o bomb, traz o bomb. Testa um inimigo. Boa. Nossa, tudo isso, tudo fodido. Passe, passe, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos fazer um 3-1. Homem marca long, que o Joy-A e nós 3-5. Põe a torreta no feno pra nós. E... Depois você volta pra marcar. Espota a de começo, Bi. Tá, eu vou espotar, só vou quebrar o bagulho aqui. Se tiver meio, espera o meu drone. Correta, postos. Meu Deus, meu Deus. O cara roxando de vandal aqui, viu? Eles compraram. Vencer, vencer, vencer. Tem um rato, tem um rato. Tem um rato, homem. Vencer, vencer. Abra o meio, abra o meio. Só um C, talvez. Matei o rato. Eu sou meio, eu sou meio. Eu sou meio. CT. Um inimigo, nada. Eles compraram, mano. Não entendi. Voltou da C. Mano, eu vou redominar essa. Pera, pera, pera. Tô redominando a A com o drone. Eu trouxe lá o... Tô indo pra C. Espera. Espera, pera, pera. Eu tô bem. Ah, não vou abrir, não vou abrir. Vem. Minha última... Concussão! Tem até um inimigo. Passa. Vou plantar pra baixo. Vou guardar. Não, dei 40. Não tá pronto. Parece que eu era mais forte. Não, não vou pegar pedra. Não, não, não. Não, não. Cremou! Mano, longuinho. De caramba. Tem um soba rato. Abrei aqui? O B vai abrir. O B vai abrir. Fichar atrás do bomb aqui. Mais um. Dois linkar. Dois linkar. Dois linkar. Dois linkar. Soba tamo. Tem um na B, velho. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Como deve ser, velho? Não, não vai espotar aí, não. Toda pessoa. Granada espontada. Granada espontada. Fica arrengando. Sinceramente, espota aí e te vai. Abri, geral. Mira. Bora, bora. Vai, velho. Traz o bomba de trifar, né? Não tapou. Bora. Escolta. Volta. Volta aí. Vai aqui, direita. Tá, segue aí, fritos. Tá suave, tá suave. Pegando! Comeu, comeu, comeu. Pegou, DD. Pronta. Tem, tem. Cata um, menino. Eles querem agora te vuxar, hein? Cremou! Deite a rede dele. Parece que eu ouvi dele. Tem dois caras avançados no meio. Eu vou estourar direto. Eu tenho uma play boa. Dá licença, deixa eu fazer ela. Vou fazer ela. Vai pegar ele do mesmo jeito. Pera aí. Parece que eu errei. Ganhamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Que isso? Que porra é essa, velho? 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 Que porra é essa, velho?